Conheceu, já tenho tempo, ela só gosta do perigo E só quer colar comigo e agora Transar com ela é um bicho, sem caos, sem sacrifícios Elas gostam de bandido, eu sou envolvidão E elas falam assim pra mim E elas falam assim pra mim Na cara, na cara, é na cara do rock E só envolvem com ladrão E elas falam assim pra mim Na cara, na cara, é na cara do rock Eu me bati nesse rapão Elas tão diferentes, como é que pode? Eu já sei o motivo, é porque eu sou do rock E pressiona comigo, com meu artigo Mesmo sendo novinho, já conquistou tudo E elas falam assim pra mim Na cara, na cara, é na cara do rock Eu vou bater nesse rapão E elas falam assim pra mim Na cara, na cara, é na cara do rock E só gosta de ladrão E elas falam assim pra mim Na cara, na cara, é na cara do rock Eu vou bater nesse rapão E elas falam assim pra mim Na cara, na cara, é na cara do rock E só envolvem com ladrão E elas falam assim pra mim Na cara, na cara, é na cara do rock Eu vou bater Independente do dia e da ocasião, porra Esse é o Teixeira da Estã Repelarar a Serra E Luzinho Tareia com o crime, nós sabe o que fazer Cara, vem pra fazer história, porra E a cara, vem pra fazer história, porra E a cara, vem pra fazer história E a cara, vem pra fazer história